É, eu só quero a gente ver pra você, pra você, pra mim, pra você, pra mim. Sim, o meu destino, é a vida pra todos. Como a ter na vida, o sonho aconteceu, caminhando sem parar, sem olhar um vítico, horizonte e alto andar, caminhando sem parar, eu vou. Sim, o meu destino, é a vida pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Todos com o teu sonho, vou realizar. E a vida vem se longe, despegar não é saber. Agora quem quer ser, vai pensar o que quer eu vou. E o meu destino, é o meu destino, é o meu destino, é o meu destino, é a vida pra mim. Não, o meu destino, é o meu destino, é a vida pra mim. Caminhão nos separar eu vou. Caminhão nos separar eu vou. Caminhão nos separar eu. 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 Caminhão nos separar eu.